Com o objetivo de aprimorar o corpo docente no sentido de dar impulso aos trabalhos educacionais que estão sendo desenvolvidos, a Prefeitura de Juripiranga promoveu a Semana Pedagógica. O objetivo foi favorecer a maior unidade entre os segmentos da escola, por meio da construção coletiva de acordos metodológicos, bem como ampliar as possibilidades de atuação em sala de aula. Assim, a Prefeitura de Juripiranga, na gestão do prefeito Paulo Dália, realizou a Semana Pedagógica, que abordou temas de interesse dos profissionais de educação. A Semana Pedagógica é um espaço muito importante para que nossos profissionais da educação possam discutir o que vem sendo feito, o que foi feito na nossa educação no primeiro semestre. Esse ano, em Juripiranga, nós fizemos modificações profundas na educação, que foi a setorização da nossa educação. Hoje, nós temos escolas que só atendem a educação infantil, escolas que só atendem o Fundamental 1 e escolas que atendem o Fundamental 1 e 2. Então, nós enxergamos que essa setorização iria contribuir para que a nossa educação pudesse avançar e melhorar. Para mim, está sendo muito prazerosa essa experiência, essa troca de experiência com colegas de nossa área. E, às vezes, nós temos um problema e, às vezes, a gente pensa que o problema é único nosso, único da nossa escola. E esses momentos servem para a gente trocar experiências e ver que certos problemas não acontecem só conosco, na nossa escola. Nossos colegas também passam por experiências bem semelhantes à nossa. Com a clientela tão diversificada que temos, nossos alunos, cada um com temperamentos diferentes, cada um com realidades diferentes e, assim, é muito bom essa troca de experiência entre nós, profissionais. Nos serve para refletirmos, pensarmos como estamos trabalhando em sala de aula, o que estamos acertando, o que estamos errando, rever os nossos conceitos. Então, a partir do momento que nós temos um apoio da gestão, um apoio de todos os professores, de todos os profissionais que fazem educação no município, isso fica bem mais tranquilizante, você consegue fazer o seu trabalho. Então, esse momento é importante para que a gente possa rever os problemas que estão acontecendo na educação, rever os acertos e, assim, proporcionar às pessoas uma educação de qualidade. Bem, esse momento é muito importante para que a gente possa discutir algumas questões que, no dia a dia, a gente não consegue discutir. Então, esse espaço é muito importante para que o professor possa ouvir algumas sugestões e dar sugestões também para solucionar alguns problemas. Se você não tem uma gestão que participa da educação, que é um processo muito importante, seja em qualquer esfera, então, esse trabalho não vai ser bem realizado. Então, a partir do momento que você tem essa interação com gestão pública, com a participação de gestor, então, isso se transforma em algo mais prazeroso de você trabalhar. Então, o prefeito e toda a gestão está de parabéns, estão de parabéns pela organização desse evento, pela participação desse evento, porque eles participaram grande parte do evento conosco e, juntos, nós podemos rever o que foi errado, refletir sobre o que estamos acertando e, assim, proporcionar uma educação de qualidade a todos. O prefeito Paulo Dália, ele está colaborando de forma muito positiva com a educação do nosso município. Ele tem se disponibilizado a nos ajudar a trazer formações, trazer professores de áreas específicas para trocar experiências conosco e é muito positiva essa disponibilidade dele e estar pronto a investir na educação, a investir, de certa forma, na sociedade, né? Porque somos mediadores de conhecimentos, né? A nossa clientela hoje, nossos adolescentes, as nossas crianças vão ser a sociedade júri-pireguense de amanhã, né? E o prefeito Paulo Dália, ele vai ser lembrado por suas atitudes hoje, com certeza. Agradeço profundamente a todos esses profissionais que se manifestaram, que falaram. É uma prova que eles viram e reconheceram o empenho da nossa administração em querer realmente melhorar a educação de júri-piranga. Então, para a gente, é um motivo de alegria ver que, realmente, todo o esforço que nós estamos fazendo, apesar do momento de crise que todos os municípios que o país está passando, de recursos escassos, mas esses profissionais estão vendo todo o empenho e a dedicação que toda a secretaria, que toda a gestão nossa, nossa gestão está fazendo. O prefeito, o secretário de educação, os diretores, os coordenadores. É um esforço conjunto. Todos têm que estar participando para que possam, realmente, nós possamos ter uma júri-piranga cada vez melhor, uma educação cada vez melhor no nosso município. É só se faz um país com o professor, um romance, um croquim, com o professor, um poema de amor, de indico, um país pra ensinar seus jovens. É só se faz um país com o professor, um romance, um croquim, com o professor, um poema de amor.